William Bonner, juntamente com Renata Vasconcelos, protagonizaram um verdadeiro papelão. E o papelão foi maior porque a classe jornalística não está apoiando a atitude dos dois entrevistadores, principalmente a conduta, o riso de deboche e as caras e bocas feitas por William Bonner e Renata Vasconcelos. A chupetinha secou, chororô, chororô, a mamatinha acabou. Na noite de segunda-feira vimos uma catástrofe, o trajante do antijornalismo, que deve ter feito o primeiro deles se estremecer no tubo. O que deveria ser uma entrevista baseada na estrutura de Por que o senhor é candidato? O que o senhor pretende fazer? E o mais importante, como o senhor pretende fazer? Virou uma tentativa frustrada de desconstrução da imagem de um homem que está conseguindo salvar o país. Se viu o vídeo estampado no olhar de quem deveria ser profissional e imparcial. E quem foi o maior responsável por esse erro? Os sucessores e, principalmente, os netos gestores que autorizaram o vídeo, daquela que foi exemplo de integridade e orgulho do povo nacional. Eles não estão sabendo lidar com um mundo globalizado, onde a informação chega em todos os cantos e, de várias formas, na velocidade da luz. Pois é necessária muita atenção na observância das oportunidades para que o medo do novo não se torne o fracasso da estagnação. É preciso sabedoria e experiência para lidar com as mudanças do mundo moderno e não deixar na lama as conquistas daquele que soube, durante tantos anos, respeitar quem estava no poder. Não há mais a menor preocupação com a essência orgânica do jornalismo, que é a imparcialidade e o compromisso com a verdade. Eles esquecem que, hoje em dia, temos outros meios de fazer a informação chegar a quem interessa de uma maneira rápida e certificadamente segura. Na entrevista com o penúltimo candidato da série, o ritmo foi visivelmente diferente da primeira, mas parecia um jogo de futebol do mesmo time, onde um levanta a bola para o outro chutar. Não houve interrupções e nem provocações. O que se viu foi até uma tentativa de conduzir o candidato a usar expressões e palavras corretas para iludir o telespectador e transferir para a última presidenta a responsabilidade por toda a bagunça e má gestão que o partido deixou para o país. O teor deveria ter sido diferente e perguntas mais realistas deveriam ter sido feitas como Se o senhor for eleito, vai voltar a mandar dinheiro para Cuba, Venezuela, Nicarágua, Colômbia e Argentina ao invés de aplicar nas necessidades internas? Ou, o senhor ainda pensa que é um retrocesso construir hospitais e salvar vidas ao invés de investir dinheiro em eventos como Copa do Mundo e Olimpíada? Se o senhor for eleito, vai trazer de volta pessoas como José de Seu, João Vacari Neto, Luiz Buxiquim e tantos outros para ocupar cargos estratégicos no seu governo? A verdade é que ninguém governa sozinho e vimos a mão do partido em todas as ações fraudulentas daquele governo Se não fosse assim, a presidenta deveria ter sido responsabilizada criminalmente sozinha por tudo o que aconteceu Basta dar um pouquinho de corda para ver como um mentiroso se enforca Ele confessou que sabia das operações da Polícia Federal antes de acontecer Ou seja, essa informação privilegiada pode fazer com que o sujeito alvo de uma operação seja avisado e suma com todas as provas de um crime antes da polícia chegar Agora imaginem se fosse o primeiro entrevistado que tivesse dito que sabia da operação secreta da polícia O que teria acontecido? Ao Boni, Emílio, você falou que teve uma empáfia Eu acho que mais do que empáfia ontem foi falta de educação e foi até uma falta de controle Exato Quando você estuda jornalismo, e hoje em dia nem é mais obrigatório uma pena Você tem que respeitar a pessoa que está dando entrevista e você tem que deixá-la falar Eles não deixavam ele concluir uma frase Ele começava a falar, parecia que ele estava ouvindo no ponto Eu fiquei até assim na televisão para ver Depois eu vi no final da entrevista que ele tirou o ponto Parecia que alguém falava, corta ele, corta ele Porque não é possível Ele não conseguia concluir Uma falta de educação e uma falta de princípio básico de uma entrevista Que é ouvir quem está sendo entrevistado Eu ouvi alguns memes falando que parecia que era o programa do Faustão Acabou essa mamata Não tem dinheiro público para vocês Acabou a teta Não esqueça de comentar agora a sua opinião Compartilhar este vídeo com seus amigos Deixe o like para nos ajudar Até o próximo vídeo, fui